Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, mano, com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje, galerinha, vai ser um tutorial, beleza? Um tutorial de slingshot, que pra quem não sabe, o slingshot é o... quando você vai no teto, você cai do teto e faz o lote pull shoot vindo do teto, beleza? Que eu faço aí direto nos Farfã, tem negro profissional que faz em ranqueado também muito bem e tudo mais, né, mano? Já queria dizer que slingshot não é a coisa mais difícil do mundo, porém, também não é fácil, mano. Então, é o seguinte, se você se considera um cara novato no jogo, não tem muita experiência nas mecânicas do carro, ainda era, mano, principalmente ainda era, controlar o carro no ar, sabe? Eu aconselho você primeiro a aprender a fazer um all drag básico, a controlar o carro no ar, tá? Porque não vai adiantar de nada, mano, é que nem na escola, tá ligado? Você não pode pular direto do segundo ano pro quinto ano, você tem que passar do segundo, aí pro terceiro, pro quarto, pro quinto, né? Senão, não adianta de nada, você tem que aprender passo por vez, beleza? Então, se você já se considera um cara que sabe aero, sabe fazer esse tipo de coisa, mano, e não sabe slingshot, mano, dá pra você aprender muito de boa, beleza? E bom, já queria começar recomendando alguns treinos aqui, treinos prontos, né, de custom training. Eu vou deixar o código desses dois treinos na descrição, eles têm o mesmo nomezinho, mas são treinos diferentes, beleza? Eles são um pouquinho diferentes e são muito bons pra quem quer aprender slingshot, que, mano, não é só pra quem quer aprender, pra quem também quer praticar, quer treinar, ou que gosta de fazer, quer fazer no treino. A bola vem em várias direções, em vários tipos de velocidade, então, se você aprender aí, mano, eu recomendo você fazer esse treino, porque você vai pegar muito a manha do slingshot, tipo, em vários tipos de ângulo, velocidade, você aprende a jogar lá na parede melhor, entendeu, mano? É muito bom, eu recomendo mesmo, mano. O código desses dois treinos estará na descrição, beleza? Lembrando que cada fazinha do treino vai dificultando conforme vai passando, mas é só vocês irem treinando, que o negócio é treinar, tá ligado? É praticar, que aí vem o sucesso, mano, é só praticar que vocês vão melhorar. E bom, vamos aqui pra agora começar, né, o tutorialzinho de slingshot, mano. Uma coisa que eu vejo muito, que o pessoal reclama, o pessoal sempre fala, ah, eu não sei fazer isso no slingshot, isso e aquilo. É, são duas coisas que eu superei em especial, mano. Muita gente reclama da bola que bate no teto, que não sabe tocar na bola e ela vai no teto, ou que o carro não sai do teto. Tipo, você vai no teto e seu carro não cai do teto, mano, sem pular, entendeu? Bom, então eu vou mostrar aqui pra vocês, mano, uma coisa que você tem que ter em mente, é que a coisa mais importante do slingshot, mano, basicamente é isso, mano, o slingshot vai ser o primeiro toque que você dá na bola. Na parede, certo? Vai ser o primeiro toque, mano. Esse toque é o mais importante do slingshot, porque, mano, se você tocar rápido, dependendo do ângulo que você pegar na bola, já vai dar errado o slingshot, beleza? Então você tem que ter a manha do jeito de pegar na bola. Esse é o principal fator do slingshot, na minha opinião, é o primeiro toque que você dá na bola na parede, mano. Porque se você der muito forte, a bola vai bater no teto. Se você der muito fraco, você, a bola não vai subir tanto o suficiente pra você depois cair e pegar a bola, entendeu? Então tem que ser um toque mediano, eu recomendo mais pra forte do que pra fraco ainda, beleza? Fraco sempre é ruizinho porque a bola não sobe muito e não dá muito certo, tá? Mas isso depende também da velocidade que a bola tem pra parede. Se a bola tá indo muito rápido na parede, você não vai dar um bicão nela, porque aí sim ela vai muito rápido. Você tem que dar um leve toquezinho na bola pra ela subir um pouquinho, beleza? E, manos, é o seguinte, pra bola não bater no teto, muita gente reclama disso, né? Que a bola bate muito no teto. Ou seja, você dá aquele toque na bola na parede e ela já vai seco no teto. Aí ela bate no teto, o que que vai pro chão não tem como fazer você fazer o slingshot, né? Tipo, o teto caga todo o slingshot. Como eu falei, pra isso não acontecer, você tem que dar certinho o toque na bola, mano, da parede. Ah, vagabos, como é que eu dou esse toque na bola, então? Então, manos, é que nem se você fosse dar um all drag. Porém, você tem que tomar cuidado numa coisa, manos. Vocês não podem estar grudado na bola. Eu recomendo a vocês não ficar grudado na bola. Como assim? Tipo assim, quando você vai fazer um all drag, você geralmente tá coladinho na bola subindo na parede. No slingshot, eu recomendo a você ficar distante da bola. Quando a bola subir um pouco na parede, aí você vai com o carro e dá um toque nela, beleza? Criar a bola não vai subitando. Lembrando, o toque não pode ser muito forte, porque se der muito forte, vai pro teto. E também tem que ter o ângulo que você pega na bola. Eu recomendo a vocês não pegar muito embaixo, muito no centro dela, porque a bola vai subir verticalmente. Tipo, não vai ter o ângulo certo pra ir na direção do gol, beleza? Então, o ângulo é basicamente igual ao do all drag. Você tem que ir diagonal com a bola. Isso, todo mundo que sabe all drag e tudo mais deve saber, né? Você tem que ir um pouquinho em diagonal da bola e o toque tem que sair um pouquinho embaixo, né? Pra bola subir. Lembrando que não pode ser muito forte também se não bate no teto ou muito fraco, né? Isso depende da velocidade da bola. Ou seja, mano, o primeiro toque vale muito, mano. Sério, vale muito. Outra coisa também que o pessoal sentiu muita dificuldade é que o carro não sai do teto. Quando eu comecei a perder slingshot, eu tinha também esse problema de o carro não sair no teto, mano. E eu fui descobrir que eu só errava isso, mano, por causa do quê? Do primeiro toque, mano. É sério, o primeiro toque é o tudo do slingshot, mano. É tudo. Por quê, mano? Porque é o seguinte, se você toca muito fraco na bola, a bola não vai sair tanto da parede. Ou seja, o seu carro, ele vai caminhar um pouquinho só no teto. E por causa de sair do teto sem pular, ele tem que caminhar pelo menos uns dois segundos no teto. Não sei se vocês estão entendendo. Tipo, caminhar o cara desandando, sabe? Ou seja, eu vou estar mostrando aí pra vocês que, tipo assim, não existe, tipo, o seu carro não cai do teto. É que você não andou o suficiente no teto pro seu carro cair, entendeu? Tipo, o seu carro tem em média uns dois segundos no teto pra ele cair. Ou seja, se você der o toque na parede muito fraco, a bola não vai sair tanto da parede. Então, você não vai conseguir andar esses dois segundos com o carro na parede, senão você vai atrapassar a bola. Aí você é obrigado a pular. E pulando, né, vai estragar um pouquinho o all drag, né? Então, se você quer sair do teto sem pular, eu recomendo você dar um toque na bola um pouquinho forte. Como eu falei, não tão forte também. Que daí a bola sai mais da parede, você consegue caminhar no teto o suficiente pro seu carro cair sem pular. Aí você consegue fazer o ceiling shot perfeito, digamos assim, mano. Parece um pouco complicado falando, mas... Não é, mano. O ceiling shot é tão simples quanto fazer um all drag. É só um pouquinho mais de noção, assim, de velocidade e força que você tem que bater na bola. Mas não é complicado, não. Você vai sofrer um pouco no começo, isso é um fato. Eu também sofri. Mas conforme o tempo vai passando, você vai praticando e vai melhorando, beleza? E bom, quando você já souber um pouco a dar aquele primeiro toquezinho na bola, sabe? Pra bola não subir tanto, não ficar muito fraquinha. Pra não dar no teto também e pro seu carro cair certinho do teto, mano. Existem dois tipos de ceiling shot. Que muitos de vocês devem saber quais que são, né? Que é o ceiling shot que você cai do teto sem pular. Sem pular o carro. O seu carro cai junto com a gravidade, digamos assim, né? Por conta da gravidade. E tem o ceiling shot que você pula do teto, beleza? Que você é obrigado a pular. Não obrigado, mas que você pula do teto sem cair com a gravidade. Vou começar aqui explicando primeiro o ceiling shot que você pula do teto, beleza? Você tem que pular do teto. Bom, mano, esse ceiling shot vocês vão acabar fazendo muito no começo. Quando vocês não souberem muito bem sair do teto, sabe? Sem pular. Eu fazia direto isso aqui antes de aprender o outro, né? Que é o mais eficaz, mas depois eu falo do outro. Bom, mas esse ceiling shot de pular do teto, ele é muito eficiente também se você aprende a fazer, beleza? Mas é o seguinte, mano. Quando você toca na bolinha na parede, você sobe no teto e você não pega, você não anda o suficiente pra cair do teto com a gravidade. Ou você, tipo, a bola foi um pouquinho fraca e você é obrigado a pular, senão você passa da bola. Você tem um tempo limite de dar o segundo pulo, de dar o chute, digamos assim. Que é no máximo dois segundos, né? Que é aquele tempo que você tem de dar o double jump, sabe? Então esse ceiling shot fica um pouquinho limitado. Ou seja, mano, você fica com um limite de dois segundos, não sei se chega a ser esse tempo por aí, de dar o segundo pulo, mano. Então esse ceiling shot vocês vão acabar fazendo muito no começo, se você ainda é iniciante de ceiling shot, porque vocês vão acabar errando muito até o toque na parede, porque isso é normal, sabe? Normal começar errando. Então você não vai ser obrigado a pular mais no teto. Mas, mano, aprender ceiling shot também é muito bom, muito eficiente e também dá muito certo, mano. Então não tem problema, não. E tem o ceiling shot que você cai do teto sem pular, você cai com a gravidade, certo? Bom, diferente do outro, esse ceiling shot eu acho muito melhor, porém um pouquinho mais difícil, como eu falei. Você tem que saber melhor o toque na parede, porque aí você tem que caminhar no teto uns dois segundos, aí seu carro cai do teto com a gravidade, beleza? Você não pula, você cai sozinho. Digamos que seu carro cai naturalmente, certo? E, mano, fazendo ceiling shot é muito bom, porque ele se torna muito imprevisível, é muito difícil de um defensor defender, mano. Por que, Vagabos? Porque, mano, diferente do outro, que você pula do teto e você tem um tempo limite de dois segundos pra pular de novo, dar o double jump, digamos que é o chute que você vai dar, esse aqui, mano, você pode dar a qualquer momento, porque você não pulou do teto, você caiu naturalmente. Ou seja, você tem o tempo que você quiser pra dar o chute, pra dar o segundo pulo. Pode dar depois de cinco segundos, de três segundos. Então, pro zagueiro defender, é muito mais difícil, mano, porque ele pode estar lá parado, vendo você fazer nada a ver, coisa com nada lá, aí do nada você dá um pulo assim, dá um chute forte, ele se surpreende e não tem como ele defender. Então, esse eu considero melhor, porém, um pouquinho mais complicado que o outro. Esse aqui é um pouco mais avançado, tem que aprender um pouco melhor o toque na parede, beleza? Então, mano, como eu falei, resumo do ceiling shot. Eu não vou mostrar, tipo, o que tem que fazer, porque é basicamente, é só tocar certinho na bola na parede, mano. Não tem segredo, você toca e você vai correndo no teto. Não existe botão, sabe, que nem half flip, você tem que pular, apertar, rolamento de ar e tal. Ceiling shot, não. É só teoria mesmo, não é muita prática nos dedos, é só teoria, assim, que você tem que saber tocar na bola certinho na parede pra ela subir na altura certinho, pra não bater no teto, você caminhar um pouquinho no teto, cair com o carro e dar o jump, beleza? Não é complicado, mano, é sério, não é complicado. É só tentar, tentar, tentar que sempre vai melhorar. É assim, mano. Eu erro muito hoje em dia, óbvio, eu não sou o deus do ceiling shot, porém, eu já melhorei muito quando eu comecei a fazer ceiling shot, mano. Eu nem que eu fazia uns bem bochinhos, eu achava demais, assim. Isso é normal, né, mano, porque quanto mais a gente vai treinando, mais a gente vai evoluindo. Então, mano, não desanimem se vocês acharem que vocês são ruins e que não conseguem fazer, porque ninguém nasceu sabendo, mano. Então, é isso aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse tutorial foi útil pra vocês. Se não foi útil pra você, manda pra um amigo aí, vai que seja útil pra ele, beleza? Então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado, mano, do videozinho de hoje. Deixa o like que me ajuda demais, tá ligado? O like não custa nada. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui!